Bom dia, meus alunos. Na aula de hoje... Professor! Professor, o senhor está mutado. Continua mutado, continua mutado. Alô? Alô? Foi, foi. Então, como eu estava dizendo, as mitocôndrias, elas têm um papel... Professor, mutou de novo. Por quê? Quando acontece... Está muito quieto, tem alguém aí ainda? É, e outra coisa, nem adianta ficar procurando no Google, não, porque não vai encontrar. É? Só assim para vocês ficarem calados mesmo, né? Nem mutado vocês ficam calados. Gostaria de lembrar que é proibido usar aparelho celular, tá ok? Professor, a aula é online. Paty, sai de sala. Que sala? Vai, vai para o seu quarto então. Eu já estou no quarto. Então faz o seguinte, bloque. Alguém sabe como colocar gráfico aqui na tela? Eu sei. Sai de sala. Sai de sala você. Quê? Falei para ficar mutada. Alguém sabe, gente? Isso faz com que os chimpanzés tenham um mecanismo de defesa natural, né? Ô, Paty, você está rindo de quê? Tem algum palhaço aqui, por acaso? É melhor que eu explicar a matéria no meu lugar? Então para de falar. Então, pessoal, a gente pode analisar a inércia até mesmo numa estação de trem, quando você percebe que o trem está parando e ele... Ô, Yuri, por que você está trocando de roupa durante a aula? Estão achando que estão em casa, né? Sim. Todos os homens. Pandemia. Sai de sala. E eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 74 até a página 272. Ah, e eu também enviei 50 questionários para o e-mail de vocês. Aproveitem para estudar nesse tempo livre que vocês têm, porque a prova é amanhã. Isso é muito interessante. O próprio Albert Einstein já tinha uma teoria falando sobre isso. Eu acho que eu tenho esse livro aqui em casa. É só um minutinho. Bela cueca também. Eu quero saber quais são os vegetais que fazem as fotossínteses. Se são vegetais ou se são do reino dos animais. Vem cá. Vocês não acham que vocês já estão grandinhos demais para ficar de palhaçada, não? Falta de maturidade, cara? Como é que pode... Mãe, agora não, mãe. Eu estou dando aula. Mãe, leva você para lá. Você não está com menos direito, hein? Não, agora não, mãe. Depois. Caraca. Quem botou esse rock? Quem botou esse rap? Quem botou esse funk proibidão do segundo álbum da MC Debinha quando ela ainda tinha cabelo azul e dentro separado? Pode ser acusando. Vai sair de sala. Agora. Mas a gente vai me passar as faixas porque eu achei interessante para fazer academia. Mas então, vocês fizeram os exercícios que eu mandei às três e vinte da manhã? Vamos lá, vocês vão copiar a página cin... Paty? Esse que passou rapidinho atrás de você é seu pai? Aham. Olha, se você quiser eu te dou mais aulas depois da pandemia em casa. Você está brincando, né? O que foi, gente? Qual é a página? Foca na página cinquenta e... Ô Paty, você me ajuda? Pô, obrigado, hein? Tá vendo só, gente? Ó, a Patrícia aí, ó, uma aluna exemplar, uma aluna atenciosa, que me enche de orgulho. De vez em quando eu brigo com ela um pouquinho, mas ela vai ter sempre um lugarzinho aqui guardado no meu peito, ó. Obrigada. Você é um querido. E aí, como é que faz, Paty? Alt F4. Tá vendo como é que faz, gente? Ó, maravilha. Obrigado, Paulo. Sejam que nem a Patrícia. A Patrícia é sensação.